Ei, Barneco! Vamos que vamos, Freddy! Vamos destruir tudo no sítio! Vamos aniquilar tudo! Ó a senhora Breyer aí, ó! Vestida de Todd! Hi-hi-hi-hi! Pega! Lendário! Vamos pra cima! Ó o que eu peguei! Peguei o Red Bull em chocolatinho pra tomar com o pré-treino! Ai, vamos fazer acontecer! Ó a senhora Breyer vai alimentar o porco! Come pra virar linguiçinha gostosa depois! Come! Você mandioca? Come! Come pra virar linguiça! Tá dando cocô pra eles, meu? Tá de bucho cheio? Isso é cocô ou mandioca? Mandioca! É um outfit! Entender a lógica do cachorro! Tu joga o galho pra ele, ele pega o galho e aí pra tu jogar de volta pra ele, tu que tem que pegar o galho! Ó, senão ele não deixa! Dá esse galho aqui, Barne! Barne, senta! Senta! Tem que responder ao comando! Senta! Vou te jogar nos porcos! Senta! Corre! Bora, Barne! Vem! Bora, garoa! Vem! O Fredão, pra quem tá com saudade do Fredão Fredão tem vida de rei Tá aproveitando a Serra Gaúcha Com um friozinho O homem vive bem, soldado! O véio é uma lenda Fez história e agora só aproveita a aposentadoria Ó, bonito, hein? Ó, bonito, hein? Vem cá, ó! Ah, pego! Foda! Caraca! espera, espera, espera aí, pegou segura com as suas mãos aí pra não partir, vai vai fácil, vai fácil fica aí a ligeira e aí, mano, vamos cair aqui, vamos cair aqui a maluca e onde é que é? aqui em cima eu fui pulido já alemão, fala alemão aí como é que diz a alegrinha alemão? já entrou pega alemão é bom dirigir isso aqui, né, vô? tá maluca alegando com isso? pega, não entendi nada o homem virou fazendeiro comendo o bolo e o bíceps do homem o bíceps do homem, o cara comendo o bolo o bíceps do homem ai, tá tendo o abdômen também hi 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 hi